Estamos na canoa, estamos agora em direção ao povoado e seguindo aqui por esse riozinho estreito, vamos até o povoado. Olá galera, o programa Atitude hoje vai bater um papo com um cara muito especial, nós estamos aqui do lado do missionário, do Faixa Preta de Jiu-Jitsu, aqui direto da Grace Barra Natal, o Rodrigo Belaguarda. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura e eu estou aqui do lado de uma nova criatura. Rodrigo, é um prazer receber você aqui no programa Atitude, né? E você é um cara de muita atitude, tem acompanhado seu trabalho na África, no oeste da África, no interior aqui no nosso sertão do Rio Grande do Norte. Fala um pouco pra gente aí do seu trabalho, do seu trabalho no oeste da África e no sertão do Rio Grande do Norte, por favor. Na África, eu e a minha esposa chegamos a primeira vez no continente africano, foi no ano de 2007. No final de 2007, eu e ela fomos morar no país da Gâmbia, no oeste da África, e lá tivemos um período muito especial de proclamação do evangelho naquele país. Um país de 95% da população islâmica, um país muito fechado, muito difícil, uma cultura muito forte, uma pobreza muito extrema, um choque entre você ver aqui ao mesmo tempo crianças comendo barro e do outro lado passando pessoas com carros importados, com corrente de ouro. E tivemos então, durante oito meses, realizando um trabalho com igrejas que já se reuniam lá no país da Gâmbia. E depois desses oito meses, minha esposa engravidou, então nós retornamos novamente para o Brasil e hoje damos ainda continuidade a esses trabalhos. Agora faz mais ou menos um mês que eu cheguei lá da África, nós estivemos lá em povoados bem isolados, uma comunidade que nós chegamos desde 1974, um homem branco não ia lá. Então para chegar até lá foram cinco horas caminhando, pegando barco, passando por canoa, em mangues, para chegar nessa comunidade bem isolada. E lá, para a graça do Senhor Jesus, a gente teve a oportunidade de falar desse amor que transforma vida, que transforma corações, que transforma sociedades, que transforma famílias. E tivemos ali então o prazer de servir ao Senhor durante esse período lá na África. Me fala um pouco também sobre o nosso sertão aqui. Eu sei que você faz um trabalho muito joia aqui também no sertão do Rio Grande do Norte. Por favor. O nosso trabalho, ele sempre é voltado para as minorias, para aqueles grupos que estão mais isolados, que a gente chama de povos não alcançados. No sertão do Nordeste são mais de 10 mil povoados sem presença nenhuma do Evangelho. São comunidades completamente isoladas. Então trabalhamos levando toda uma assistência. Nós temos uma organização missionária, onde reunimos profissionais, fisioterapeutas, enfermeiros, dentistas, que também se disponibilizam do seu tempo para irem até o sertão e ali também prestarem alguma assistência. E a pergunta sempre é a mesma, né? Eles perguntam, ah, minha família, ninguém vem até aqui, os agentes de saúde também não vêm até aqui e vocês nem conhecem a gente. O que é que vocês estão fazendo aqui? E a nossa resposta sempre é a mesma. Se Jesus estivesse aqui, ele estaria fazendo o que nós estamos fazendo. Legal. Toca aqui, cara. Rodrigo Belaguarda, parabéns pelo seu trabalho, tá? A gente está, assim, acompanhando de perto. Acompanho você na África, ali pelas fotos, pelos vídeos que você tem postado. É, no Nordeste também, aqui no sertão. Você está de parabéns, tá? E Deus faz isso, né? Levanta o homem do pó para que ele possa produzir frutos para ele. Isso é fantástico. Só Deus pode fazer isso com a gente, tá? Eu queria que você deixasse aí para o nosso público do Atitude uma mensagem de Atitude aqui para a gente. A mensagem que eu quero deixar para vocês é simples. Cuide do seu corpo, cuide do seu espírito, cuide da sua vida. O corpo você pode cuidar aqui conosco. O espírito deixe Jesus trabalhar na sua vida, que eu tenho certeza que será um grande encontro que você terá. E, assim como eu tive, e muitos outros também tiveram durante toda a história do Evangelho aqui sobre a Terra. Eu sei que você também vai ter esse encontro especial com o Senhor Jesus e vai ter essa oportunidade de ter a sua vida transformada também. Toca aqui, Rodrigão. Obrigado pela entrevista, cara. Foi muito jóia. Ô, filha! Tudo bem? Obrigado. Galera, acabei de receber da minha princesa aqui o meu presente do Dia dos Pais. Schalke é presente de pai com precinho de filho. E eu quero aproveitar o momento para desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais. Valeu? Abração. E aí E aí E aí E aí E aí